Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a querida Dani e hoje é um vlogzinho muito especial pra vocês, é se arrume comigo para um evento formal que é da Prefeitura de Guararema. Eu fui convidada pela vereadora Vanessa Martins e vai ser um evento formal, né? Então eu tenho que estar arrumada de uma maneira assim mais chiquezinha, né? E como vocês viram no início do vídeo, eu já deixo tudo pronto. Aqui é o meu estúdio e eu já deixo a roupa pronta na cadeira, a maquiagem, tudo que eu vou usar na minha penteadeira porque assim é mais rápido, né? E mais fácil. Tomei meu banho, lavei meu cabelo sequei o meu cabelo com secador e já comecei a me maquiar. Gente, pra mim fazer essa maquiagem eu levo em torno de meia hora, né? Pra tomar banho eu levo uma meia hora também quando eu lavo o cabelo, né? Então pra me arrumar mesmo, total, assim, eu gasto mais ou menos uma hora e meia quando é um evento mais chique, né? Mas no dia a dia eu levo uns 40 minutos pra me arrumar. Eu conheço a vereadora Vanessa Martins há 15 anos e nós viramos amigas faz 10 anos. Foi quando eu me converti e eu ia postar os meus vídeos lá na biblioteca municipal, ela trabalhava lá e a gente pegou amizade lá e ela me incentivava muito, né? Pra eu não desistir do meu canal, ela sempre falava Dani, sua história é muito linda, você é uma mulher forte, você vai crescer na internet. Então ela foi uma mulher que me apoiou muito antes de ser vereadora, né? Então ela é uma mulher que sempre apoiou outras mulheres, né? Antes mesmo de ser vereadora, né? Então hoje, hoje que ela é vereadora, ela faz isso com muito amor porque é algo que ela realmente ama. E esse evento é da inauguração da Procuradoria da Mulher, né? Que vai ser algo novo aqui em Guararema, que vai atender o público feminino contra a violência doméstica, contra feminicídio. Tipo assim, eu sei que já tem a Lei Maria da Penha, né? Mas a Procuradoria da Mulher, ela vai aprofundar mais, ela vai dar uma ajuda maior ainda, sabe? Contra denúncias, essas coisas, vai realmente proteger a mulher, sabe? E eu me senti muito honrada e feliz por ter sido convidada para participar dessa inauguração, né? Porque a Vanessa sempre me falou que ela me vê como uma mulher muito forte, né? Tanto é que eu já recebi menção de aplausos na Câmara dos Vereadores em 2021, né? Então ela sempre me admirou assim a minha história e eu admiro também muito ela porque ela é uma mulher que realmente ama outras mulheres, sabe? Elas realmente se preocupam com o bem-estar das mulheres e eu vejo que isso é um sonho dela que está sendo realizado e eu fiquei muito feliz pelo convite. Então, gente, estou pronta. A roupa que eu estou usando, esse vestido é da loja Moriá. É um vestido muito lindo, gente. Ele é um vestido formal, né? Ele não é para usar assim em qualquer lugar, ele é mais chique. Mas acho que dá para usar até com tênis também, né? Mas eu acho que no estilo chic ficou melhor. Coloquei um salto branco. Eu sou muito alto, tenho 1,75, então eu coloquei um salto baixinho, quadrado. E eu amo esse estilo de sandália, né? De sapatinho, escarpim, que é meio Mary Jane, né? Que lembra sapatilha. Eu gosto muito de ter um estilo meio vintage, né? Acho que vocês já perceberam. E olha só, meu marido está pronto também. Me acompanha em tudo. Meu marido está um gato, né, gente? Já que isso é muito bonito, né? Tem um coração puro, um coração de criança, assim. Mas é um homem muito bonito, viu? Eita, que valeu a pena esperar em Deus. Coloquei um laço preto no meu cabelo. E essa bolsa brilhante. Eu tenho faz tempo já essa bolsa, gente. E agora nós estamos indo para o evento. E vocês vão acompanhar esse momento conosco. Ah, eu estou levando a velhinha AQ de presente para a Vanessa Martins. E chegamos no evento. É um lugar bem chique. Gente, agora eu não lembro o nome da pousada, não. Mas eu só sei que essa pousada é onde fica o Parque Aquático de Guararema. É no mesmo lugar. É um lugar enorme. É lindo demais. Tem restaurante, tem salão, tem parque aquático, tem chalézinhos, tem tudo. Nossa, foi minha primeira vez nesse lugar. Acho que é recanto. Eu não lembro agora, gente. E não vou lembrar mesmo. E aí teve essas refeições antes do evento. E foi muito legal, gente. E a gente sentou lá. Foi algo bem formal, né? Aí entrou o vereador Irineu. Depois entrou... Deixa eu ver quem vai entrar aqui. A primeira dama. Ela é uma mulher, assim, muito humilde. Eu gosto muito deles. Dessas pessoas que eu estou citando. Eu fiz questão de mostrar eles aqui no vídeo porque eu gosto deles. São pessoas, assim, que eu vejo luz mesmo, sabe? E aí entrou também o vice-prefeito Odivane. Ele é muito legal. Ele sempre conversa comigo. Quando ele me encontra na rua, sabe? Eu gosto deles. Não é porque eles são políticos, não, gente. Político também é gente. Político também tem sentimento. E são pessoas que eu gosto mesmo. E aí foi a entrada triunfal da minha amiga vereadora Vanessa Martins. Merece, né? Eu gosto muito dela. Ela é muito legal. E ela canta, gente. É cantora sertaneja, viu? Canta pra caramba. A Procuradoria da Mulher, eu agradeço a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Mãe, a luz do céu pro mundo. Cultura só Brasil, porão da América. Iluminado só. A Procuradora da Mulher e a vereadora Maria de Fátima Soares. Eu estou aqui porque eu sobrevivi. E eu espero que no futuro nenhuma mulher precise recorrer, socorrer. Porque nós somos todas diferentes. Todas. Mas qualquer um aqui, se o carro parar as duas da manhã e furar o pneu, a gente sabe que é ser mulher. Qualquer um aqui, se a sua filha sair de noite e não te ligar, você sabe que é ser mulher. E é pra isso que a gente quer mudar. Então, eu vim armada, vocês viram, né? E eu vou ter a ousadia de cantar uma música pra vocês. O moça, ontem eu tava caminhando ali naquela praça e um homem me parou e me deixou marcas que não eram de batom. Não eram de batom, não, não eram de batom, não eram de batom.